E o seu escritório tá precisando ser renovado? Então você tem que vir pra cá, pra Promac. A Promac tem de tudo pra deixar o seu escritório, a sua sala comercial muito mais bonita e moderna. Então a gente convida, você vem pra cá porque tem muita coisa te esperando. Agora a gente vai pra outra parte da loja porque não é só escritório que tem uma atenção especial aqui. E nessa área da loja você encontra tudo que o seu filho, sua filha, seu neto, seu neto precisa pra voltar às aulas ou pra começar os estudos. Então aqui a gente tem uma infinidade de cadernos de todos os tamanhos, todas as marcas. Tem também caneta e lápis, olha a variedade de lápis que tem aqui. Mas olha, aqui tem de tudo. A Promac pode ajudar você e a sua família a ter um ano muito melhor. E essa é a parte mais fofa da loja que a criançada adora. Então você sabe que você tem que vir pra cá, que aqui tem tudo que você precisa pra sua casa, pro seu escritório e também pra volta às aulas ou começo de estudos. E você sabe que a Promac fica aqui na Avenida Pascoal Ardito 297, aqui em Americana. Vem pra cá. E aí Obrigado.